O Carnaval de Cabo Frio com sua beleza, sua simpatia, sua desenvoltura, a nossa, a partir de agora, rainha do Carnaval de Cabo Frio, Thaís Helena, carinhosamente papá. O Carnaval de Cabo Frio, Thaís Helena, carinhosamente papá. O Carnaval de Cabo Frio, Thaís Helena, carinhosamente papá. O Carnaval de Cabo Frio vai apresentar toda a alegria, todo o amor que nós temos à funia do Carnaval. A responsabilidade de receber das mãos do prefeito a chave da nossa cidade para abrir o Carnaval de Cabo Frio vai estar sob a guarda desta maravilhosa pessoa, que é o nosso querido Carlos Augusto de Cabo. O Carnaval de Cabo Frio, Thaís Helena, carinhosamente papá. O Carnaval de Cabo Frio, Thaís Helena, carinhosamente papá. Esse aí é o filho do Carnaval de Cabo Frio! O Carnaval de Cabo Frio, Thaís Helena, carinhosamente papá. O Carnaval de Cabo Frio, Thaís Helena, carinhosamente papá. Salva de palmas para o botão, gente! Nesse momento, eu gostaria de perguntar duas coisas a você. Gutão, Tatá, o que você está sentindo nesse momento em ser a rainha do carnaval de Cabo Frio? Estou muito feliz. Eu adoro. Eu nasci em Cabo Frio, tenho muito amigas. A minha mãe, Marinha, faz impada no Cabo Frio, mas quer corrente. Vale lembrar que o que ela citou é muito importante. Ela nasceu em Cabo Frio, ela tem amor a Cabo Frio, e é esse amor eu tenho certeza que ela vai fazer que cada visitante tenha consciência de que Cabo Frio é realmente uma terra amada. Parabéns, Tatá! Agora, Gutão, como é que é, meu irmão? Bom, essa coroa... Olha, eu vou falar a verdade pra você. Eu, daqui a... Esse, mais um carnaval, eu vou estar passando a presidência da Bacafo e eu vou concorrer contigo. Porque eu quero usar uma coroa dessa aí. O que que você está sentindo em usar essa coroa, Gutão? Fala pra mim, qual é a sensação de ser rei mama de Cabo Frio? Muito boa! Fala mesmo, sambar na avenida com a gente. Salva de palmas pro Gutão, gente! teachando quemes, te animais. Te animais procreitaram. Fala mesmo, professor, ensino com a gente. Se animais procreitaram. Se animais procreitaram. Se animais procreitaram. Se animais procreitaram. Se animais procreitaram.